O teste Safiras é muito interessante, principalmente quando a gente pensa em selecionar doadoras. Nós pensamos na seleção muito nos machos, principalmente porque a gente considera o macho um potencial, um forte elemento dentro da genética. Em função de que o macho geralmente produz 100 filhos, 200 filhos, 1.000 filhos, 2.000 filhos, um touro de central. Como as doadoras a gente está super utilizando para fazer genética, para uma reprodução múltipla, com certeza um teste em qual você identifica animais superiores pode contribuir muito com a raça na seleção de fêmeas. E o Safiras tem sido nesse sentido, principalmente na questão de realmente fazer doadoras, não está fazendo matrizes comuns. E esse é o objetivo do Safiras, sempre foi, até mesmo porque ele envolve a seleção do trato reprodutivo e agora associado com o CAR e as características de desempenho e funcionalidade. Eu acredito que vem sendo um trabalho bem interessante para a seleção de doadoras. O teste tem várias empresas trabalhando, na qual traz credibilidade, empresas especializadas na área, e então a confiança da informação começa a ser muito mais acreditada. Existem características subjetivas no meio dessa avaliação, não podemos esquecer, existe a característica subjetiva que é de avaliação do indivíduo, mas também a maioria delas são características não subjetivas, que são realmente as características de desempenho, de pesagens, do CAR, do trato reprodutivo, são características mensuradas, nos quais, pensando em avaliação genética ou em trabalhos estatísticos, você tem uma confiança maior no que realmente está se selecionando, os parâmetros que estão sendo analisados.